Então, comecei a gravar aqui pelo Bessy. Bem-vindos, alunos, novamente. Uma informação sobre as aulas do Centro de Mídias, que eu percebi em uma das aulas que eu estava gravando, estava gravada, na verdade, que parte dela tinha sido cortada, eu não sei porquê. Tipo assim, em vez de gravar os 40, 50 minutos da aula como um todo, gravou 27. Eu não entendi. Não foi nessa turma, foi em outra. E, logicamente, parte da aula está defasada, está arrebentada por causa disso. Então, e isso inclui já um outro assunto, que é o seguinte. Depois eu volto para esse inicial, mas primeiro eu vou falar do segundo, que é o que vai dar margem para esse. Eu devia ter começado pelo segundo, né? Eu já era. Eu sei agora, pelo sistema lá da sede, até para compartilhar a tela com vocês, se vocês quiserem, acho que é uma boa. Vou compartilhar a tela com vocês, vou acessar a sede, mesmo que pareça meus dados, é para ser meus dados. Bom, vou tirar o OBS aqui, só vocês da sala vão ver, tá? O OBS vai ficar off por um tempo, só o microfone gravando. Vou compartilhar só com vocês da sala, para vocês verem lá, como funciona lá na sede. É o sistema onde eu registro presença, e essas coisas assim. Então, se eu chegar aqui, ó, clicar em sede, que é esse site aqui que eu tenho acesso, professor, blá blá blá. Tem os dados aqui que eu não vou passar, porque é complicado, né? Eu não vou gravar com o OBS, mas aqui, ó. Não grave e não disponibilize isso, por favor. Não façam isso, é sacanagem. Tem uns dados importantes aqui, é zoado de pôr. Mas aqui tem, ó, relatório de tarefas do centro de mídias, aí, ou mesmo gerenciador de tarefas, ou algumas coisas assim. Se você entra no relatório de tarefas, você consegue ver o andamento da presença dos alunos, né? Você vai aqui na escola, seleciona a turma, seleciona o dia, e vê se o aluno viu ou não o vídeo. Então, eu posso ver se vocês estão ou não, vou cortar no compartilhamento, tá? Vendo ou não os vídeos ao vivo. Ao vivo ou também assíncrono, mostra lá os seus. Ao vivo você está assíncrono. Mostra o tempo que foi visualizado o vídeo. Tipo, ah, visualizou 4 minutos, visualizou 40 minutos, visualizou o vídeo inteiro, vai mostrar lá. E como é que eu vou dar presença para vocês, alunos de aula de expansão? Isso é central. Eu vou dar presença para vocês, esqueci de voltar com a gravação do BES, peraí. Gravando a tela de novo com o BES. Eu vou dar presença para vocês, de acordo com metade da aula. Se vocês virem, assistirem, acho que virem é certo, não sei. É a palavra, o verbo, não sei se está certo. Mas se vocês assistirem, metade da aula, que dá cerca de 47 minutos, é presente. Se não for metade da aula, não é presença, entendeu? Metade é metade de uma hora e meia. Então, abaixo de 40 minutos eu vou dar falta. Acima de 45, 47 minutos, abaixo de 45 minutos eu vou dar falta. Acima de 47, 45 minutos eu vou dar presença. Então, ah, professor, eu consegui ver metade da aula. Está com presença. E a presença é o quê? É a nota também. Se você vê todas as aulas, pelo menos metade delas, 45, 47 minutos, está com presença. A com presença está com nota verde. Nota em letiva, como vocês já devem estar sabendo, pelo menos que estão ouvindo aqui, eu já falei isso. É três conceitos. Ou é conceito vermelho, é o conceito carinha de insatisfatório. É conceito amarelo, que é o conceito de satisfatório. E é o conceito verde. O verde é o muito satisfatório. Então, viu a aula, está com presença, viu mais da metade? Verde. Automaticamente. Beleza? Então, só para dizer isso. Um outro pequeno problema, isso pode dar um baita de um pepino, é que, eu não vou compartilhar a tela de novo, mas na sede, lá naquele lugar que eu estava mostrando para vocês, que é o lugar onde eu registro nota e presença, as letivas, elas precisam, exigem que você, coordenador, não eu, professor, o coordenador da escola, crie uma turma e introduza nessa turma os alunos da sala. Porque, como eu falei lá na primeira aula, a origem da letiva era a reenturmação. Então, você não ficava com a sala que você era atribuído. Digamos que eu sou atribuído aqui para o 2C. O 2C era apenas a minha ponta de lança. E depois eu ia reenturmar com várias outras salas para fazer o projeto. E nisso, o coordenador teria que criar uma nova sala e introduzir vários alunos de várias turmas numa turma única e especial, que era a turma da letiva. O sistema continua cobrando isso. Eu não consigo dar nota, eu não consigo fechar... Bom, nota, só nota mesmo. Nota, registro dá para fazer registro de aula e dá para soltar presença também. Mas, nota, eu não consigo lançar. Nenhum tipo de avaliação. Não consigo nem preencher. Vocês não estão nem disponíveis para eu observar vocês na anotação. Então, nesse ponto em específico, se o coordenador que eu já informei duas vezes não cadastrar a letiva numa outra turma, e eu já falei isso, eu falei isso para todas as escolas que eu dou letiva, se não for cadastrada uma turma extra, montada uma turma extra, com o nome da minha letiva, eu não vou poder fechar a nota. Depois vai dar um pepino do caramba. Aí você chega e olha no seu boletim. Por que diabos, professor, eu estou com a nota nula? Nula no sentido nem é zero, é risquinho mesmo. É nenhuma nota, ausência de nota. Por que diabos eu estou com a nota nula? Porque aconteceu que um coordenador, talvez nem seja a culpa dele, talvez seja a culpa do sistema da sede, culpa de alguma outra coisa, que impediu que ele criasse a turma. Eu, como professor, sou completamente impotente em relação a isso. Não posso fazer absolutamente nada. Eu só posso informar que não estou conseguindo acessar esse sistema para fechar a nota. E só dá para fechar a nota nesse sistema. Ou seja, se não tiver todo esse bem bolado aí de fazer uma turma nova no sistema da sede, garantir uma turma nova e dar tudo certo, rodei. Rodei e você roda junto porque você não vai ter nota. Quando você vai ter nota? Você me pergunta, né? Ah, quando eu vou ter nota, professor? Eu não tenho a mesma ideia. Eu vou anotar a sua nota em algum lugar? Talvez. Eu até faço um rascunho numa folha. Na verdade, eu nem vou fazer. Eu vou deixar. Se caso você, por acaso, tiver que se retomar de uma nota do primeiro ou segundo trimestre, lá para o mês de agosto, porque os coordenadores exigiram que eu desse uma nota retroativa para o aluno relativo ao primeiro e segundo trimestre, eu vou dar verde para todo mundo em ponto final e dane-se. Porque a culpa não é minha e eu não vou ficar vendo se vi o vídeo ou não vi o vídeo, estava presente ou não estava presente. Tipo assim, já rodou tudo. Eu vou estar na pressão, eu não vou conseguir nem retomar, nem sei se vai ter já o registro. Se tiver o registro, eu até posso olhar o registro ali e ver se eles viram os vídeos da primeiro semestre da matéria lá do mês de fevereiro, do mês de março, a meses depois. No caso, se eu estiver vendo isso em agosto, em semestre que vem, por exemplo. Aí eu posso pensar, no caso, de ir ali e fazer, assim, de fato, uma notação coerente. Se o aluno viu o vídeo, eu dou nota verde. Se o aluno não viu o vídeo, eu dou nota vermelha. E a nota amarela, professor? Como é que é a nota amarela? A nota amarela fica no meio termo, né? Aquele esquema de viu metade do vídeo, mas não viu todos os vídeos. Então, se não teve presença em todas as aulas, eu vou calcular ali mais ou menos a quantidade de aulas, sei lá, umas 12 aulas, 16 aulas por bemestre. Se viu metade, amarelo. Se viu mais da metade, verde. Ponto. Metade de 12 é o quê? 6 aulas. Metade de 18 aulas, se for 18 aulas, é 8 aulas. Não, 9 aulas. Então, você viu 9, 10 aulas, assistiu 9, 10 aulas, estava presente em 9, 10 aulas. Nos outros, você não tem visualização, sua presença não foi computada no sistema, por você não ter visto os vídeos no sistema que estão registrados no setor de mídias. Eu vou dar a nota amarela para você, mas não se preocupa, não reprova. Reprova por falta, né? Mas eu não sei como é que funciona a falta também, porque tem a bela macumba. Macumba, não quero falar mal de macumba, mas estou brincando aqui, a magia, né? Pode dizer assim. Macumba não tem nada de negativo. Mas a bela magia do quinto conceito, o que é o quinto conceito? Quando você termina o ano, lá depois do terceiro, quarto bimestre, lá em dezembro, tem uma reunião entre professores e eles analisam o percurso inteiro do aluno e passam ou não passam o aluno. Dificilmente o aluno é retido. Ainda mais em eletiva. Então você pode ir mal pra caramba em eletiva e bem em minha boca nas outras matérias e vai ser empurrado para o ano que vem, whatever. Boletir é uma coisa, seu histórico escolar é uma coisa, realidade de repetir o ano é outra e, sendo sincero com vocês, a gente empurra mesmo. A grande maioria das escolas só empurra para frente. Eu não sei se la arte empurra, né? Eu não conheço la arte, mas as escolas que eu tive experiência empurravam mesmo. Ah, o aluno foi mal, tem nota, vamos dar uma prova de recuperação para ele. Uma prova de recuperação é a boca ali, faz a prova de qualquer jeito e passa para frente. É isso. É progressão continuada o nome. E, ah, se você vai ser um bom profissional na frente, se você aprendeu e está alfabetizado ou não, se você conhece a cultura contemporânea do mundo em si para ser um bom cidadão, whatever. Você é um membro da sociedade e se vira. Você não é mais membro da escola, a escola não tem responsabilidade mais com você, você terminou a sua vida escolar. Segue a vida. E depois, se você vai ou não causar prejuízo votando em Bolsonaro da vida, o problema também é da sociedade como um todo. Porque você foi não alfabetizado. Ah, e se você é um aluno rebelde, violento, que não quer aprender, indisciplinado e blá blá blá, e não é culpa da escola que você não tenha aprendido, ah, o problema é seu também, você que segura a sua vida, faz o que você quiser, está de boas também, todo mundo é complicado, todo mundo é complexo, a vida é um mar de inferno. E pessoas são um inferno em vida. É mais ou menos isso. E voltando agora para o tema inicial, que eu tinha que dar suporte nele, por causa do tema primário que eu tinha invertido, né? O tema secundário é, eu estou gravando as aulas com o BES. Tem um jeito de você conseguir presença posteriormente, se o sistema se manter aberto. O sistema se manter aberto para eu preenchê-lo e dar presença ou falta ou nota posteriormente, sabe? Só quando se der tudo certo no sistema, que não é algo que eu controlo. Se você chegar e falar, e der o seu nome inteiro no YouTube, nos vídeos que eu estou postando lá, nos vídeos das aulas mesmo, tipo assim, debate complementar é, começa uma aspas, DC, barra 22. Debate complementar, barra 2022, abreviado 22. Elitiva. Mas na verdade, antes de elitiva é turma 3, 03E. 03E é a turma de vocês. 03 é as aulas de vocês. E taleta é a palavra entre linhas pontilhadas no título. Com a data ou no título ou, provavelmente, na descrição do vídeo. Porque o título, de vez em quando, fica muito grande e não dá para pôr a data lá. Então, eu põe na descrição do vídeo. Descrição é o momento onde você clica no vídeo e vê lá a descrição e vê as informações. E nisso você vai ver lá a data que foi a da aula. Não a data que foi lançado o vídeo, a data que foi feita a aula. Nessa data da aula corresponde a aula 3, tem as lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E tem a data lá. Se você, nesse vídeo, com a data específica, sei lá, digamos assim, a data de 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. Vai lá nesse vídeo no YouTube e fala o seu nome inteiro lá. Logicamente que eu vou achar que você é da sala do 2C. E, logicamente, você pode pôr lá que é 2C também, não tem problema. Mas põe o nome inteiro lá. Pois o nome inteiro lá no comentário do vídeo está com presença. É o meu modo de dar balão no sistema. Vou dar presença para você porque você deu um comentário no YouTube dizendo que viu o vídeo. mesmo não tendo visto o vídeo aqui no Centro de Mídias, tá? Entretanto, qual a prioridade, professor? A prioridade é o Centro de Mídias. Se der para ver, vê pelo Centro de Mídias. Porque é o oficial. O YouTube é apenas um apêndice, um puxadinho, uma gambiarra que eu estou fazendo, tá? Então, é uma possibilidade. Se caso acontecer um bug no Centro de Mídias, como aconteceu já que eu falei, de um vídeo ter cortado metade dele por algum motivo, que eu não sei qual, você vai lá no YouTube e registra a presença por lá. Se, por acaso, não for um bug de cortar o vídeo, o vídeo simplesmente desaparecer, porque, como me informaram, e aparentemente foi um blefe, eu sugeri, eu pensei que fosse um blefe, aparentemente foi mesmo. E sete dias corridos, pelo menos até agora é um blefe, pode ser que no futuro não seja mais. Mas sete dias corridos, depois de sete dias, no oitavo dia, o vídeo seria apagado do repositório, seria apagado do Centro de Mídias e você ficaria com falta eternamente. Porque não poderia assistir a aula, que não estaria mais disponível a gravação. Se isso acontecer, e você ainda quiser presença, ah, professor, eu não consigo ver a primeira aula lançada lá no dia... 3 de... Não, 3 é muito, mas... 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, começo do ano, vá lá no YouTube, no canal, localiza a primeira aula, segunda aula, do Entre Linhas Pontilhadas, turmas da letiva, da turma 3 da letiva, TC, barra, 2203E, Entre Linhas Pontilhadas, ou o nome da turma, sua turma vai estar lá também, turma 3, o seu é uma turma 3, porque é C, então é 3, e... aula 1, aula 2, vai indo em diante, põe o seu nome lá, eu vou se tiver disponível, se o sistema estiver aberto, se estiver aberto, se o sistema estiver fechado, eu não vou poder mudar, mas se estiver aberto, eu puder mudar o sistema, eu mudo o sistema, e vou estar com presença, beleza? Presença equivale a nota nesse primeiro bemestre. Nesse primeiro bemestre, eu não vou dar avaliação, não tem condição. E eu como falei que eu estava vendo na sede, a presença dos alunos, a participação dos vídeos, eu sei quantas pessoas estão vendo, e quanto estão vendo. em média, 4 por sala de 40 alunos, então, cerca de 5% da sala, talvez 8% no máximo, vê as aulas. Os outros 90% não estão nem existindo, está tudo com falta, está tudo sem nota, está tudo zerado, beleza? Então, esses 5 a 10% de alunos, são os que estão de fato, com nota. Ah é, galera que não está, pode sim, como eu falei, fazer esse esquema aí de tentar, tentar, não é certeza, que eu vou conseguir ver pelo YouTube, ou dar o nome no YouTube, que eu dou presença, ou, de preferência, ver pelo centro de mídias, se tiver o vídeo no repositório, e se o vídeo estiver inteiro também, né? E se tiver visto o vídeo, presença também. Dá para mudar a presença no segundo bimestre, do primeiro bimestre? Aí é uma questão que eu não sei. Vou descobrir se é possível, corrigir a presença no segundo bimestre, do primeiro bimestre. Só o bimestre que vem que eu vou descobrir isso. Mas bora lá para o episódio? Bora para o episódio? Episódio 5, de entrelinhas pontilhadas, e parou com a parte de tutorial, de desabafo, desabafo não, de disclaimer, de explicação de coisas importantes, que são importantes de fato, para vocês alunos. Esse quinto episódio, é o episódio mais doloroso, da série como um todo. Ele é um episódio lindo. É um episódio lindo. Eu achei ele muito bonito, esse episódio. E o que ele conta nesse episódio? Temos aqui, quatro personagens dessa série. O Zero Calcari, a Sarah, o Seco, que é o amigo meu, coladão dele, e a Alice. A série inteira, vem caminhando você, em duplo temporalidade. A temporalidade de passado do Zero, mostrando todo o percurso de vida dele, mostrando a realidade psicológica dele, a realidade de caráter, a realidade de visão de mundo, os conflitos que ele teve, na escola, na adolescência, na vida adulta, nos relacionamentos, e nas amizades também. E, paralelamente a isso, mostrando o presente dele, onde ele está interagindo com a Sarah, e vai para um certo lugar, e acaba se sujando com o mijo, num banheiro sujo, acaba perdendo ali, um problema com o pneu do carro, não consegue trocar o pneu, se suja de graxa, fica todo suado, se sente humilhado, pega um trem, depois que ele vai na casa do Seco, pega o Seco lá na casa dele, vai para o trem, nesse trem ele chega numa cidade, que é a capital, que é a Roma, e nessa capital, ele encontra um casal de velhos. Então, tem dois momentos do anime, o momento, back story, ou como chama em Naruto, Naruto que tem muito, flashback, momento flashback de Naruto, Naruto é metade do anime flashback, quase que Naruto sabe, que nada tem muito flashback, pelo menos o clássico, né? Então, esses são os flashbacks, e é muito flashback, é bem legal, porque vai construindo todo o percurso de vida do Zero Calcari, e você vai vendo o Zero Calcari, na sua, no seu descobrimento existencial, pode ser assim. E aqui nesse quinto episódio, mostra o desfecho da viagem, o motivo da viagem no presente, e engrandece todo o percurso do passado dele, e deixa o passado dele fenomenalmente denso. Zero Calcari é um cara, gente boa, só que ele é um travadão, ele é um cara que não consegue expressar sentimentos. Esse episódio é lindo, é lindo porque eu me identifico, não só porque eu me identifico, porque eu sou parecido, eu sou muito parecido com o cara, né? Aliás, a minha característica de visão de mundo é bem, bem semelhante mesmo. Eu falei pra você no episódio anterior, que eu tinha uma sincronia no modo de vida com ele, e vendo esses cinco episódios, episódio cinco também, eu realmente faço as mesmas coisas que ele faz. Sim, eu não sei porquê, mas eu me identifiquei demais com o Zero Calcari. Sendo bem sincero, eu me identifiquei demais. Mas qual a lógica desse episódio cinco? Com spoilers e sem spoilers? É a relação dele com a Alice. Ele tem a relação dele com a Sarah, como uma grande amiga de sala, que quer virar professora, e ainda não é professora, eu falei que ela tinha virado professora nos reviews aqui do canal, nos reviews das aulas, eu cometi um extrapolamento, eu acabei interpretando demais, ela não virou professora ainda, ela ainda está galgando a carreira, ela já está com trinta e poucos anos, e ele também está galgando algum tipo de território de dignidade, já como ele é um cartunista, um desenhista, tem alguma renda já, vive sozinho, tem um apartamento, tem um carro, tem alguma dignidade e independência. E no caso, o Seco é o jogador de pôquer, porra louca, completamente desvirtuado, e também é amigo de infância dele, junto com a Sarah. E a Alice, quem é a Alice? A Alice é o personagem que é muito central na vida de todo adolescente. É o primeiro amor do Calcari, é o primeiro amor dele. E não é apenas o primeiro amor, é o amor de verdade da vida inteira dele. É o amor que ele amou a vida inteira, 35 anos. Durante 35 anos, é o cultivo de relacionamento mais emotivo, mais romântico que ele teve na vida. E não é só isso, é o relacionamento mais trágico da vida dele também. Ele jamais, jamais, efetivou, de fato, esse relacionamento. E pior, ele é um relacionamento que era recíproco. Desde o começo, a Alice tinha, o Calcari tinha chances com ela, tinha como criar um vínculo, de afeto romântico, e um relacionamento de verdade. desde o começo. E você percebe isso, ele é idiota. Assim, você tem que chamar o Calcari de vacilão, porque ele é vacilão ao extremo. Ele tem aquele clássico do primeiro episódio, lá que mostra a imagem dele, falando que sentimento é coisa de bicha. Falando que homem é... Tem todo aquele esquema machista, que ele foi criado numa cultura machista, que causou nele um comportamento de repulsa, em relação a sentimentos afetivos, românticos. Ele carrega isso no coração, e na personalidade. Ele é totalmente enrijecido. Isso fez com que ele não tivesse coragem. Ele é um puta de um covarde. Ele nunca conseguiu se declarar pra Alice. Ele nunca conseguiu efetivar... Enfim, o sentimento dele nunca se efetivou em relação a ela. Se efetivar no sentido de ter um relacionamento. Isso é interessantíssimo, porque tem toda uma construção da relação dos dois, embora ela seja o personagem mais subestimado, menos presente no decorrer dos cinco episódios. Ela é bem, assim, sai de kiki, ela quase não aparece. Quem aparece mais é o Zé, é o Seco e a Sarah. E até mesmo outros personagens aparecem tanto quanto ela, como a mãe dele aparece bastante num episódio e tal, ou a professora em um outro momento, a Alice quase não aparece. Mas ela tá ali cada vez mais crescendo no anime. Por quê? Porque o anime é sobre ela. O anime é sobre o Zero e sobre ela. Principalmente sobre ela, na reta final. Mas é o quanto ela moldou e, em certo sentido, significou a vida do protagonista. e o protagonista é o Zero. Lembrando, ele tem um tatu, o armadilho, que é a personalidade cindida dele, que é um reflexo imediato, literal mesmo, imediato e literal, da tolice social dele. É o cara que joga real na cara dele. O tempo inteiro, joga o Seco. Seco não o personagem, mas joga na verdade, joga a realidade na cara dele. E ele sabe da verdade, ele sabe da realidade, só que ele é completamente impotente. O Zero é um personagem trágico, ele é impotente, ele não consegue transformar o mundo. Ele é extremamente refém da realidade. E eu me identifico muito com ele, porque todas as minhas tretas, toda a minha história de vida, nos meus traumas de relacionamento, é muito parecido, cara. Eu fracassei miseravelmente várias vezes. Igual ele. Igual ele, assim. Não porque eu seja uma pessoa machista, bruta, patriarcal, que nem ele. Até certo ponto, eu sou um pouco também, porque eu fui numa sociedade e cresci num engessamento, num enrijecimento dos sentimentos. Até hoje eu sou meio complicado para expressar sentimentos e tal. Mas ele, cara, ele tem consciência plena disso. Eu também tenho, mas ele tem consciência plena disso. E a cisão da personalidade dele é muito legal, porque é o centro de equilíbrio dele. E além de ser o centro de equilíbrio dele, é o centro de resistência, porque o armadilo, o Tatu, é intocável. Ele não cai. Ele é infalível. O Zero é um personagem trágico, fracassado, mas ele é resiliente. Ele é forte ao extremo. Isso é interessantíssimo, porque ele é trágico, incapaz, frágil e extremamente forte. E dá para perceber isso na dupla personalidade dele, no Tatu. É o cara racional, ao ponto de ser calculista. Ele é muito consciente, autoconsciente. É fenomenal ver o Zero desenvolver a sua compreensão de mundo. Ele é um fracassado, porque o mundo é difícil, mas ele sobrevive. Ele é um sobrevivente, acima de tudo. Ainda assim, tem as manias dele, os hábitos, os traumas, as peculiaridades. Mas ele é forte pra caramba, e o Tatu representa isso. É toda a força e resiliência do indivíduo. E aí você percebe que no decorrer de cinco episódios, ele sendo um punk, ranzinza, tiozão, consciente, junto ao Tatu também, mas plenamente tão racional, e ele descobre, e a gente descobre, a gente descobre o que está acontecendo com ele nessa viagem. Qual o motivo da viagem? E é trágico, horror, é muito bem construído esse drama, é muito bem efetivado o significado da existência dele, e o porquê ele é isso também. E o contraste que esse significado da existência dele, que é a Alice, causa no entendimento do quanto ele é rígido e resistente, do quanto o Zero é fenomenalmente fatalista. Fatalista é uma pessoa estoica, que é um personagem estoico, é um personagem que está ali vivendo na tragédia, mas dia a dia avançando, sabe? É sobrevivendo dentro do caos, sobrevivendo dentro da tragédia, é exatamente isso que o Zero L, é estoico, ele é sofredor, ele é frágil, mas ele é sobrevivente, acima de tudo sobrevivente. E não apenas ele, a Sarah e o próprio Seco fazem esse papel também. Os três são extremamente fortes, até é engraçado, porque eles fazem um contraste engraçado, porque o Zero é o, sei lá, o mal-humorado mielista e ao mesmo tempo ranzinza, a Sarah é a razão, é a consciência, é o coração amargurado, porque ela é muito melancólica, ela é amargurada no sentido de que ela sempre está buscando uma utopia e nunca alcançando, o mundo passa a perna nela o tempo inteiro e o Seco é o cara que não está nem aí, está totalmente desligado da realidade, nada afeta ele, ele é intocável, ele é indomável, ele é cínico, entendeu? O Seco tem esse cinismo natural, ele é um personagem extremamente insensível até. O Zero não é insensível, ele é reativo, ele sente a dor e ele explode de maneira, pode-se dizer, intensa emocionalmente, no sentido de expressão individual, no caso do Armadillo é a consciência dele, é o centro de equilíbrio dele. A Sarah, por sua vez, ela sempre vai ter essa pegada de tragédia e sofrimento devido à ineficiência do mundo e de si mesmo em relação ao mundo, ela sempre amargurada, bem mais do que ele, ele é amargurado, mas ela é ainda mais, mas ela também é muito forte, os três são muito fortes de certo sentido. E a Alice é exatamente o oposto dos três, ela é a fraqueza em essência, ela é a fragilidade em essência, é a melancolia depressiva, a melancolia sofredora, é aquela que chora, aquela que precisa de amigo, aquela que precisa de ajuda, aquela que tem que ter alguém que ame ela e cuide dela, ela é frágil, ela precisa de alguém ajudando ela. Não estou diminuindo o personagem de maneira alguma, estou dizendo que ela é literalmente o oposto do trio, em todos os sentidos, ela é o oposto do seco, porque ela é a Sarah, ela quer ser professora também, igual a Sarah, só que ela também fracassa, e ela se sente muito mais abalada do que a Sarah, e tem todo um diálogo nos outros episódios, que já no quarto, no terceiro episódio, que mostra que tanto o Zero quanto a Alice compartilham uma amizade, que eles se tornam amigos de verdade, mesmo o Zero e ela gostando dele, ela gostando dele, ele gostando dela, e não efetivando nenhum relacionamento, ainda assim, a amizade deles mostra que os dois são completamente aderíveis, perdidos no mundo, que eles são fracassados e que eles se complementam, porque ambos entendem um ao outro na sua completa ineficiência, completo desespero na vida adulta, e são equivalentes, muito equivalentes, só que a Alice, a Alice é frágil, a Alice sente muito mais, ela sente na mente e no corpo, já o Zero, o Zero tem a consciência dele totalmente violenta, é um punk mesmo, ele é punk mesmo, no sentido de ser resistente, ele é resistência, mas ao mesmo tempo ele tem a consciência do Tatu, do Armadillo, que é a voz da neutralidade, a voz do cinismo também, o Tatu é mais parecido com, em certo sentido, em algum sentido, em certo sentido, com o amigo dele, com o Seco, só que é um Seco racional, o Seco ele é porra louca, ele não tem pensamento crítico, ele não é analítico, já o Tatu, ele é um intelectual, é a parte racional mesmo, completamente imersa e coerente e consciente da realidade, o Seco é inconsciente, o Seco ele é alienado, ele é propositalmente alienado, ele é tosco, o Seco é tosco, o Armadillo não, o Armadillo ele é denso, entendeu? Essa é a diferença dele para o Armadillo, mas voltando para a Alice, nesse quinto episódio, qual a lógica do episódio? Mostrar o relacionamento dele com a Alice e toda a história da Alice, a história trágica da Alice, e mostra a fragilidade dela como ser humano, é lindo, é lindo, é lindo, o episódio começa aqui gravando com o OBS, que o pessoal do OBS vai poder ver, alguns momentos do episódio, só cortar o som para não dar problema, então tem aqui, abertura, caiu uma HD, será? Dá um tempo, acho que o HD caiu, vou pôr ele de volta aqui, ele caiu, vou reiniciar o episódio, ok, reiniciei, gravando a tela de novo, ok, agora tá, então, pessoal do OBS, agora deixa eu fazer isso aqui, temos aqui, ele sentado no banco de praça, o Calcari, e ele pensando sobre o passado dele, sobre a relação dele com a Alice, e ele fala, não, não sou um Dawson Crick, um cara, um tiozão de 35 anos emotivo, não, eu sou um cara, que não assumo assim os sentimentos, eu não assumo a minha fragilidade, eu sou rígido, eu sou estruturado, eu sou até compartilhando a tela com vocês, acho que dá pra, é spoiler já, pra galera do, vai travar, ah, tá, vai tu tranco aí, é a janela que compartilha, então, bora lá, então aqui, ele fazendo aquela piada, a piada militar, né, quando você tem um militar homossexual, é um tabu, um militar homossexual, ele não é, ele não pode assumir, não pode sair do armário, então é a mesma coisa com ele, com o Cálcare, eu sou uma pessoa que não pode sair do armário, não pode expressar o sentimento real, não pode se fragilizar, se abrir, eu sou uma muralha, esse é o ponto dele, do argumento, e é o ponto dele não ser um ser frágil, ele é todo truncado, ele sabe disso, aí qual a lógica, ele tá numa amizade de anos e anos com a Alice, muito tempo mesmo, assim, uma amizade, de décadas, ele nunca, jamais efetivou o relacionamento afetivo com ela, entretanto, ele conseguiu de fato manter uma amizade real com ela, uma amizade singela, uma amizade profunda com ela, ele é meio que o suporte emocional dela, toda vez que ela se vê, numa situação de tensão, uma situação de estresse, ela liga pra ele, ela entra em contato com ele, ela pede ajuda dele, ele é o pilar de situação dela, isso é interessante, tô louco pra ver o sexto episódio, pra ver como é que ela ruiu, eu não sei como é que ela ruiu, se tiver que mostrar, eu não sei, né, mas aí mostra ela no relacionamento dela, ela tem um relacionamento com um personagem, não sei se ela teve mais de um relacionamento, mas teve sim, né, teve esse relacionamento com outras pessoas, e qual a lógica do, do Calcari? ele é apenas o observador passivo, ele é o apoio moral, enquanto a Alice tem relacionamentos afetivos, românticos, sexuais, com outros parceiros, e esses parceiros machucam ela brutalmente, tanto emocionalmente, às vezes fisicamente, ele fica fulo da vida, porque ele se sente impotente, pra reagir, e defender a Alice, que além de melhor amiga dele, uma das melhores, não sei se é melhor que a Sarah, mas com certeza, é a paixão da vida dele, ele fica puto, porque ele não pode fazer nada, ele fica muito frustrado, ele fica assim, tipo, que diabos tá acontecendo com o amor da minha vida, e ela tá, nesse relacionamento abusivo, complexo, eu estou aqui, vendo de observador, ela se lascar, na situação completamente injusta, quem já sofreu um relacionamento abusivo, sabe como é, né, vocês ainda são novos, mas quem é mais velho, ou que eu for ficando mais velho, vai perceber que é um relacionamento abusivo, que é uma manipulação de sentimentos, uma manipulação de desejos, uma manipulação, às vezes, e um controle sobre o seu corpo, e além do seu corpo, uma violência sobre o seu corpo físico mesmo, você pode apanhar do namorado, do namorado, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento onde você é destruído, pelo parceiro, e a Alice, ela sofre muito com isso, e ela não sofre apenas uma vez, é reincidente, é um parceiro, depois outro parceiro, depois outro parceiro, e chega num ponto, onde ela fica completamente apaixonada, embora ela goste muito do Kalkari, e sim, ela poderia sim ser uma parceira dele, uma namorada dele, nunca foi efetivado, porque o Kalkari é um tapado, é um tapado, completamente tapado, e eu sou também, eu conheço um tapado que eu não vejo, porque eu sou igualzinho, então ele é um tapado, ele é um zero esquerda, e a Alice nunca conseguiu, e a Alice nunca conseguiu, se desvincular, da sua carência, da sua necessidade de conforto humano, da sustentação, de uma outra pessoa, para auxiliá-la, no percurso da vida, que é uma vida muito sofrida, e muito difícil, como a gente já tem, está vendo desde o começo do anime, desde o começo da história do Kalkari, a gente vê o quanto, todos os personagens, tirando o neutrão aqui, o seco, que é completamente fora da realidade, a Sarah, e o Kalkari, e a Alice, eles são personagens, extremamente, reféns da sociedade, reféns da realidade, só que voltando, a Alice, ela tem relacionamentos, que são abusivos, mas ela fica muito dependente, do parceiro, dependente emocionalmente, dependente fisicamente, dependente psicologicamente, ao ponto de ela se submeter, a relacionamentos extremamente, doentios, doentios mesmo, e aí está ali quem? O Kalkari, sidekick, o amiguinho, a primeira paixão, a pessoa que é gentil, do jeito dele, bem tosco, mas é gentil, do jeito dele, dando suporte emocional, para ela o tempo inteiro, o tempo inteiro, ele até fala uma brincadeira, que é matar o cara, depois, o namorado dela, depois que terminar, não precisa matar no momento ele, pode guardar o rancor, para vários anos, depois você mata o cara, por quê? Porque você vai matar o cara, porque o cara sacaneou, a pessoa que você ama, é tudo isso, esse percurso dele, de seu suporte emocional, toda vez que o cara, batia nela, brigava com ela, ia lá e fazia uma, pedido de desculpas, e ela se reconciliar com ela, e ela aceitava a reconciliação, se tornava a pessoa passiva, totalmente dependente, desse relacionamento, completamente desgastante, destrutivo, e o cálculo ele fala o seguinte, ó, eu sei que você está sobre migalhas, você está em cacos de vidros, você está só o pó, você terminou com o cara, você está me ligando aqui, às duas da madrugada, para ir na sua casa, para te dar um suporte, e eu quero que você me prometa, que não vai reatar com ele, pelo menos pelo próximo mês, que não vai transar, que não vai reatar, que não vai se submeter, a ele de novo, porque é uma coisa reincidente, constante, ele está de saco cheio, de se acordar às duas da manhã, para ajudar ela, ele ajuda mesmo, porque é amiga dele, porque é a paixão da vida dele, mas ele vai ajudar, ele não quer que ela prometa, que ela vai dar um basta nisso, que ela vai seguir em frente, ela aceita, ela promete que vai, e de fato ele vai lá, ele vai até comprar um sorvete, às duas da manhã, de carro, exausto, acorda, vai até a casa dela, até pergunta para o Armadillo, aí Armadillo, vamos junto? O Armadillo manda ele catar coquinho, que eu não vou não, eu estou dormindo, vou ficar aqui em casa, você que vai se virar com a nossa melhor amiga, a paixão da vida, eu não vou não, mas ele vai lá, compra sorvete, vai no apartamento, tem uma, a direção desse episódio 5 é linda, você vê ele subindo o elevador, a direção de luz e câmera, a perspectiva de sentimento dele, você todo assim, imerso nas características psicológicas do zero, conforme ele vai avançando, conforme ele vai e chega no apartamento, ele vai lá e reconcilia, se reconcilia não, ele conforta a Alice, fica abraçado com ela, é uma cena triste, e muito normal, que já que os dois se gostam, ele tem uma queda assim, grotesca e precipício mesmo por ela, ele tem uma chance de ter um contato afetivo com ela, de transar com ela, de beijar, de pegar mesmo, sabe aquele esquema de quando a pessoa está frágil e vulnerável, o contato afetivo corporal mesmo, supra necessidade desse sofrimento, é como se você estivesse buscando prazer, para preencher o coração ferido, a Alice está nesse ponto, ele tem completa vantagem emocional e física sobre ela, ele gosta dela, e ela gosta dele também, tanto é que ela liga para ele no meio da noite, pedindo para ele ir lá na casa dela, para dar um suporte, e ela sabe, inconscientemente, conscientemente, eu acho que ela sabe mesmo, que ele pode, se ele quiser, e se ele der uma iniciativa, efetivar um relacionamento com ela, ela sabe disso, e ela até deseja isso, e eu diria que deseja, não é bem na entrelinha mesmo, bem no submundo ali, das emoções dela, mas está meio na cara, assim, que ela aceita ele, como parceiro, é o melhor amigo dela, literalmente o melhor amigo dela, e ele aceita ela também, só que ele tem aquela, tosqueira, de nunca efetivar isso, eu acho que se ele tivesse, tivesse sido um homem responsável, alguém maduro, ele pode ser uma pessoa resiliente, mas ele é um cara impotente também, se ele não tivesse sido impotente, e tivesse, mandado ver assim, aceitado, a fragilidade dela, e se tornado um pilar na vida dela, e namorado com ela, namorado com ela, e sim, em certo sentido, abusado, porque abusado, no sentido de que ia estar usando ela, numa situação fragilidade, a situação dela está, vulnerável, mas essa vulnerabilidade, e esse preenchimento da vulnerabilidade, era algo que ela desejava, então não seria tão grosseiro, da parte dele, de fato conciliar, efetivar um ato, um tanto, de, abuso, porque você está, manipulando, ou usando a pessoa, num momento de fragilidade, mas não seria completamente grotesco, e seria até, em certo sentido, válido, e necessário, para ajudá-la, se ele tivesse, de fato, abraçado ela, efetivado um relacionamento com ela, de verdade, podia até, eu acho, pelo menos, a minha teoria, poderia até ajudá-la, a se sentir melhor, e até, jogá-la para uma outra relação, uma relação com ele, só que ele é fraco ao extremo, ele é um personagem, o Calcari, muito, muito tosco, muito tosco emocionalmente, muito tosco mesmo, ao ponto dele, sim, dar uma quebrada, falar, não, vamos, dar uma quebrada, assim, dar um para trás mesmo, assim, ele viu que ele podia, ele estava ali, num pensamento, de, será que eu vou, será que eu não vou, o que eu vou fazer, ele fala um pouco, dos amigos dele, da relação com, com quanto ele, de fato, é uma pessoa, extremamente, solícita, se um amigo precisar dele, para alguma coisa, ele vai, não importa se é 4 da manhã, se é 3 da manhã, ele é o cara que está ali para todas, ele é o palpador da obra, o bom brilzão da galera, ele é confiável, no sentido de amizade, mas no sentido emocional, ele é uma tábua, e esse é o ponto, a amizade dele, em relação a Alice, funciona, tanto que ele está ali, às 2 da manhã, mas a parte de ele, suprir, o sentimento emotivo dela, não consegue, ele trava, é isso que eu falei, que eu sou parecido com ele, porque eu também faço isso, ele trava completamente, ele dá um cavalo de pau, assim, ele dá uma derrapada, ele dá um, ele sabe que ela é linda, ele sabe que ele adora ela, tal, mas ele dá um, assim, ele vê que ele está em um conflito, ele dá um, ele carrega, arrega completamente, ele é um arregão, um vacilão, ele dá um arregão, ele arrega completamente, assim, então ele arrega completamente, completamente, dá até vergonha alheia, de vez em quando, e chega num ponto, de simplesmente ele desiste, fala, não, vai dar, vamos, vamos tomar sorvete, eu trouxe sorvete para você, vamos tomar sorvete, assim, é um recuo, brutal, assim, ele tem 20 anos de relacionamento com ela, e ele dá uma quebrada violenta, e aí ela acaba aceitando, porque ela não tem necessidade, ela ainda gosta do parceiro que ela terminou, ela está apaixonada pela pessoa que está chutando ela, e ela também gosta do zero, mas o zero não tem iniciativa nenhuma para conquistar ela, e por ele não conquistar ela, ele não está conseguindo fazer o quê? Não está salvando o coração dela, está abandonando a Alice na parte mais necessária para ela, que é estar preenchida por um amor, o zero não consegue amar, ele é impotente no sentimento de amor, eu falei que eu sou parecido com ele, que eu faço as mesmas coisas, eu sei disso, a autoconsciência, eu também tenho um armadilo na minha consciência falando comigo, e daí mostra ele indo embora, depois de todo esse esquema e tal, e o episódio também tem três momentos, é o momento dele, suprindo as necessidades afetivas, físicas, no sentido de companhia da Alice, no sentido dele fugir desesperadamente, o Tatu até falei, transou com ela, quando eu cheguei em casa, ele não, não transei, totalmente assim, tipo caramba, não fiz, eu podia ter feito, podia, podia, aliás, eu já fiz isso também, igualzinho ali, não podia ter feito, eu não fiz, eu sou um babaca, mas, mas enfim, fugir, fugir, assim, puramente fuga, não consegue encarar a realidade, ele é forte, resiliente, não consegue encarar a realidade, aí tem um segundo momento do episódio, que é o momento dele retomando, esse dano de cara, com uma aluna dele, lembra do primeiro aluno dele, que era nazista, que virou nazista, um aluno tosco que ele teve, agora ele se encontra com uma outra aluna, a rata, uma das ratas que ele deu, ele chama de rata, não sei o nome dela específico, mas é uma das ratas que ele deu aula, quando ela tinha 12 anos, ela era bem criança, bem toscona, então ele ficava zoando com a cara dela, mas agora ela cresceu, depois de 10 anos, tem já os seus 20 e poucos anos, e já se formou na faculdade, já tem um namorado, já fez vida, já está trabalhando, numa editora, já, tipo assim, deu um tipo de um loop, um balão nele, superou ele muito, ela é muito melhor do que o Zero, muito melhor, ela é um sucesso, ele nem reconhece ela, ele não reconhece ela, ele não sabe que período da história ele está, se faz 5 anos, se faz 7 anos, como é que diabos ela está, essa menina aqui, aí tem um gap que é engraçado, que ela falando da amiga daquela aluna desgrudava, e a amizade é tão efêmera, e tão banal assim, ela simplesmente, a amiga dela foi em uma viagem com a mãe, e desligou, se ligou para ela, numa carta, num contato, e depois nunca mais falou com ela, desapareceu assim, a amizade desapareceu, como se nem tivesse existido assim, é uma coisa que acontece muito assim, na vida adulta, você fala, meu melhor amigo, estou com ele todo dia, aí daqui a um ano, você não vê o cara, sim, há anos, um ano no caso, se for um ano mesmo, você não vê o cara há um ano, e não faz mais a mínima diferença, simplesmente acabou a amizade, não foi para o seu canto, é coisa surreal, a amizade adulta tem disso, mas o interessante, é ele vendo tudo ela, a superação dela na vida, ele se sentindo tudo assim, tudo bem, eu consegui de fato, ser um professor, ensinei um aluno, conseguir salvar uma vida aqui, um destino e tal, sou importante, mas ao mesmo tempo, eu me sinto um bosta, porque eu não morri uma palha, eu não sou ninguém, eu sou um zero esquerdo, eu tenho autoconsciência disso, a minha aluna, é superior a mim, em todos os sentidos, ela me aniquila, em todos os sentidos, eu sou ninguém, e é todo zoado, porque ele está todo, todo ressentido com isso, e ela percebe que ele mudou, que ele não é mais, aquele cara descolado, punk, aquele professor, novão, gente boa, que é meio sem noção, mas ao mesmo tempo, te ensina algumas coisas, o modo como ele falava, nos outros episódios, e de fato ele era mesmo, cara gente boa, que sabe mais ou menos, e acaba ensinando alguma coisa, sem querer, e é um bom amigo, um bom companheiro, e ela tinha esse sentimento, nostálgico dele, aí o sentimento dela, vendo ele como um tiozão, de trinta e poucos anos, é tudo uma quebra de nostalgia, uma quebra de paradigma, porque ele é muito mais, ressentido, e tosco, e falando bosta, e pensando bosta, do que ela imaginava, assim, ele está bem, ele está em decadência, decadência plena, assim, ela não sabia, que ela era tão decadente, assim, ele era até um herói, na vida dela, mas ele é completamente decadente, e ela não, ela é uma menina, bem estruturada, namorando um cara, bem estruturado, com dinheiro, e carreira, ele é um cara largado, com uma casa toda zoada, essa cena do dentista, também que é engraçada, e, completando, é que ele é uma casa toda zoada, uma rotina toda desregrada, uma psicologia toda destruída, então, ele é todo torto, ela é um cara torto, ela não, ela é uma pessoa civilizada, digna e tal, e ele fica todo meio assim, né, caramba, eu sou um fracasso ambulante, e aqui, quando ele é atendido por um dentista mais novo, bem mais novo do que ele, ele sente um pirralho, ele sente que o dentista é um pirralho, que está brincando com a boca dele, porque, ele se vê como um tiozão, com muito mais experiência, que o pirralho que se formou, e tem uma carreira muito mais bem sucedida, eu também via isso em parte, quando eu era, sei lá, um pouco mais novo, até que agora eu estou um pouco mais, é, é estabilizado na vida, né, mas quando eu não tinha estabilidade, eu via a galera que é a mais nova, e, tipo, ou mesmo da minha idade, que já tem pós-doc, eu tinha um, eu tenho um amigo que é assim, enquanto eu estava cursando graduação, ele já era mestrando, quando eu terminei a graduação, eu estava cursando licenciatura, ele era doutorando, quando eu terminei a doutorando, agora ele é professor na universidade, então, eu sempre vou ser inferior, sabe, ele sempre vai ser o supra-sumo daquilo que eu nunca vou alcançar, faz parte, faz parte, a gente, ele é a minha idade, tá, mas podia ser mais novo, e tem gente mais nova que é a mesma coisa que ele, assim, passou no mestrado, eu tenho uma co-high, que eu gosto muito dela, ela passou no mestrado, que ela tem oportunidade, que é grande pesquisadora, eu sou o zero esquerdo, eu sou o cálculo na vida, professor de escola pública, entende? É, eu sou um nada, entendeu, comparado com essas pessoas que são elite intelectual, elite da academia, no sentido de formação, não no sentido de prestígio, é, de humanidade, né, humanidade, cada um tem a sua, mas no sentido de socialização e formação, é, e tem dois minutos só de aula agora, até chegar a próxima metade, né, então eles são muito superiores a mim, mas muito superiores mesmo, então eu paro a aula por aqui, depois eu continuo na outra metade do vídeo, e, cortar aqui a compartilhamento, e, seguinte, é, a outra metade, como vocês sabem, eu vou passar, 40 minutos de gravação, 40, 45 minutos, acho que 45 minutos, então, o anime, eu vou gravar a tela, eu vou gravar ele, mostrar pra vocês, o episódio 5, e o episódio 5 tem cerca de 22 minutos, né, uma curiosidade, cada episódio vai tendo um tempo maior que o outro, o episódio 4 tinha 20, esse episódio 5 tem 22 minutos, e o episódio 6, infelizmente não tem mais do que 22 minutos, tem 22, 21 minutos, é um pouquinho menos, mas é engraçado que ele vai escadinha, ele vai aumentando a temporalidade, de duração nos episódios, mas, finalizando aqui, então, eu vou gravar a tela, vou passar o anime, eu vou cortar a gravação do BS e tal, e vocês podem ver o episódio zoado ou não, depende do centro de mídia, não depende de mim, ou podem baixar depois, pra ver em casa, ou ver na Netflix, é, mas eu vou sim fazer sim, os 20 minutos, os 22 minutos de aula, gravando a tela, e passando pra vocês, o episódio, gravando o microfone, gravando ali a caixa de som, como eu fiz nos outros vídeos, ok? Daí, na semana que vem, episódio 6, finaliza zero cálcare, finaliza eu acho também, entre aspas, o primeiro bimestre, mais ou menos, entre aspas, depois eu vejo o que eu vou fazer, se vocês não sugerirem nada, eu parto pra outra, tá? Eu escolho algum tema aqui, e comece a fazer aula baseado nesse tema, que eu escolher, né? Mas, finalizando aqui, é isso aí, agora eu vou cortar aqui a gravação, e começar de novo, fazer o, o título, as coisas assim, a configuração, e começar a gravação do segundo metade, beleza? Então, já volto aí, o pessoal do BS continua, direto, né? Mas o pessoal do centro de mídias, até daqui a uns momentos, falou-os aí. Espero que eu tenha colocado o título certo, lembra que eu tava na dúvida, se tinha colocado no aula 6 ou na aula 7? Quase certo que eu esqueci de pôr aula, aula 6 aqui, eu vou descobrir agora. Aula 6, aula de letiva, letiva, 15 do 3, 16 do 3, 16 do 3, vamos colocar aqui, 16 do 3, esta aula de letiva, 2C, 16 do 3, o mundo do trabalho, a maturidade, não, não era esse título aqui, era outro título, né? Vamos ver se ele tá pegando, ele não tá pegando, né? Qual era o título que eu tinha posto pra sala, alguém sabe? eu não sei. O amor incondicional, não era amor incondicional, eu não lembro, vamos ver lá, vou resetar aqui, depois eu faço tudo de novo. Cancela, aula, é, eu coloquei errado, aula 6, não posso configurar de novo. É, complicado, hein? Complicado, mas agora já era. Faz parte. Quando você erra, você erra com os dois peças. 2C, dia, 6, não tá aparecendo dia 16 aqui. Sacana, hein? Aqui ele aparece. E agora eu tenho, agora é só mudar aqui. Pois não, 6, sexta, aula de letiva da EC. 16 do 3, entrelinhas pontilhadas do amor, parte 2. Fechou, fechou. Agora eu venho aqui no hoje. 15 horas e 20, né? Isso aí. Remestre 1, matéria repetível. E eu aviso os alunos que eu fiz essa cagada aqui. Vou confirmar aqui também. Eu comi bola. Acontece. Olá, pessoal de novo, que seguiu na metade da aula. Só um aviso aqui. Fiz besteira no título da aula anterior. Eu coloquei aula 5. E tem 4 aulas 5 aqui. Tá errado, tá? Errado mesmo. É aula 6 essa aqui, tá? Eu coloquei como for 5, a data tá aqui é 16, né? 16 do 3. Só que em vez de aula 5, é aula 6. Então, a última aula de vocês, que vai ser essa agora, a última metade, né? Vai tá como aula 6. Então, considera essa quinta aula aí do dia 16. 16 do 3 de 22, no título dela, embora ela esteja em aula 5, é aula 6. Mas tem as datas de lançamento aqui, ó. Se tiver a data da aula, a data que foi criada, a duração, tá tudo aqui na descrição dos vídeos, tá? É compartilhar a tela com vocês pra vocês verem. Mesmo compartilhar aqui. Aí, vocês podem ver aqui, por exemplo... Não, compartilhei errado. Ah, tá. Aqui. Aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Eu tô apontando aqui com o mouse. Aula 5, né? Então, tem várias aulas 5 aqui. Seriam só duas. Não sei nem porque tem três aqui, né? Ah, pra vocês verem. Deve ter dado pepino aqui na aula já. Na área da gravação. Não sei se... Ah, tá. Eu lembro que aqui na aula 5, quando eu fui gravar o vídeo, a ending... A ending, não. O anime. Deu um pau. Eu tive que gravar essa aula 5 aqui, só essa aqui, a terceira aula, né? Essa terceira parte aqui, ela é apenas a parte que tem o vídeo inteiro da animação. Esses 9 minutos, quase 10 minutos de aula, ele é uma parte que dá continuidade direta a essa parte aqui, de descrição do anime, de fala do anime. Só que quando eu fui pular pra gravar a tela, deu problema aqui. Eu não lembro ao certo qual o problema, mas eu tive que começar a aula de novo. Finalizar a sessão e começar de novo, né? Então, por isso que ela é separada, né? Essas duas metades. Aí tem essa quarta, quinta aula, que na verdade não é quinta, que na verdade é sexta, tá? Essa, eu acho que é sexta, tá? E aí a outra que eu tô fazendo agora, nesse dado instante, essa aqui, é a sexta. É a sexta, e aqui também era a sexta. Aquele lugar ali que eu tinha clicado pra vocês. Então é isso, tá? Agora eu vou compartilhar a tela de novo e continuar com o debate do anime. até o minuto trinta, mais ou menos. É. Até o minuto trinta. Tem mais quarenta minutos de aula. Aí do minuto trinta até mais ou menos o minuto doze. Na verdade, um pouco antes do trinta, até o minuto dez de aula. Que vai dar mais ou menos três e meia da tarde. Na verdade não. Na verdade vai dar quatro horas da tarde. Se estiver chegando em quatro horas da tarde, se não tá assistindo já o anime gravado, na tela aqui do computador, beleza? Então é isso aí. Perdão, eu me confundo tudo com números. Eu me confundi com os números dos minutos da aula. Isso é uma coisa constante. Maus aí por isso. Mas aí gravando a tela, só tem a tela gravada e voltando pro anime. Então, o outro momento, e aí é o final do anime, né? O desfecho, né? Depois dele falar desse entrelinhas pontilhadas e o como ele se picotou completamente torto e que ele, embora tenha errado e várias coisas na vida dele, ele seja completamente distorcido em relação à expectativa que ele teria de si mesmo, ele não é nenhum ser perfeito, mas muito pelo contrário, alguém completamente decadente, ele tem autoconsciência disso, ele é um personagem decadente, o Kalkari. as entrelinhas pontilhadas dele foi um fracasso ambulante. Mas, pelo menos, algumas coisas ele ainda acertou. Onde que ele acertou? Na aluna dele. Na aluna que agora é uma editora, trabalha numa editora, é bem... é um namorado, um relacionamento estável, uma boa vida, uma boa educação e tudo mais. Então, alguma coisa nas entrelinhas pontilhadas ele acertou. É muito interessante. Aí volta pro presente e o presente é o quê? Ele acompanhando, fedendo mijo, coberto de graxa, tudo suado, a Sarah e o Seco com esses idosos aqui. E esses idosos são quem? Eu acho que é a mãe e o pai ou a avó e o avô da Alice. Eu acho que é a avó e a avô, na verdade. Não deve ser mãe e pai, não. Deve ser avó e avô ou mãe e pai. Eu não tenho certeza qual dos dois é. Mas são os parentes mais imediatos e mais próximos da Alice. É que tem um debate engraçado, é um debate constante que até eu mesmo sou, eu sou de fato muito simpático a esse debate. É quando você encontra uma pessoa completamente estranha num ambiente estranho e você fica totalmente desconfortável e o Calcare é um cara antissocial pra caramba. Inapto, muito inepto a interagir socialmente. Ele tem que ficar ouvindo a velhinha ali falar por horas. Aí chega num ponto de a Sarah falando, eu tô cansada, vamos dormir. E ele, ah, você me salvou. Por que você me salvou? Porque ele tava ali ouvindo a velhinha falar um monte de ladainha e quando você conversa com idosos ou pessoas mais velhas e quando você conversa até comigo que sou um tiozão, tem isso mesmo. Você tem um monólogo de um tiozão lazarento, esse tiozão não para de falar e fala um monte de coisa nada a ver, que você não tá nem aí e você só fica concordando e tal. falso. Como eu gosto de falar com pessoas aleatórias e até acho legal esse tipo de debate, não me incomoda tanto. Mas sim, acontece por vezes de eu encontrar um velho ou outro, um velho no sentido mais, uma pessoa mais madura, mais idosa e não parar de falar e eu não tá nem aí pra conversa que é no que acabe. Sabe onde você vê isso? Nas aulas. Aqui mesmo. Você pode tá puto comigo pra eu não calar a boca. Você pode tá puto com o professor na sala de aula pra ele não calar a boca. Você quer morrer. Você quer ir embora. Você quer jogar videogame. Você quer ir pra casa. Você tá sentindo muito mal. Acontece o tempo inteiro. Na faculdade eu era assim. Não tô falando que não é normal. Isso é completamente normal. Eu esperava, eu contava no relógio. Eu ficava olhando o relógio o tempo inteiro pra ver se acabava a aula logo. Quer ir embora. Quer ir embora. Não queria que a aula continuasse. Tava olhando pro relógio. Minuto a minuto assim. Era desesperador. Era quatro horas sentado numa sala de aula ouvindo um monte de coisa que eu não queria ouvir. É isso. Eu sei como ele se sente. Eu já estive no papel dele tanto de vítima quanto de agressor no sentido de ser a pessoa que fala demais. Agora eu sou professor. Então eu sou a pessoa que fala demais que obriga você a ficar sentado numa cadeira e te ouvir por minutos e minutos a fio. Por décadas. Décadas não, né? Por horas e horas a fio às vezes. Quase horas, né? Porque é uma hora e meia de aula no máximo. Mas é isso. A minha perspectiva dupla é essa. Eu fico muito contemplado com isso dos dois lados. Contemplado como aquele que é o falador e também como aquele que está sendo compelido, obrigado a ouvir. E não está nem aí. Não entende nada do que está acontecendo. um prisioneiro de guerra do Guantanamo. Ele faz umas metáforas muito boas de ele estar vítima da situação de ser um refém sendo torturado constantemente, assassinado pela interação social. Você contando aí, está totalmente no mundo da lua. A Sarah está dando uma dissociabilidade, ela está aguentando o tranco. Ele não, ele está em pânico, desesperado, suportando o máximo possível sem morrer. Depois tem um ponto que é legal, que ele está em uma casa completamente distante e estranha. Ele quer ir no banheiro e todo o dilema dele de conseguir ou não chegar no banheiro, o banheiro ser do outro lado da casa, ele tem que atravessar e entrar em contato com os moradores, os pais ele não quer entrar em contato. Mas é muito bonito quando ele entra em contato com a senhora, a senhora abraça ele porque ela se sente feliz por ele estar ali e por ela saber que a Alice não está mais ali. E esse é o tiro de bazuca da série no teu peito. Ela chega com os dois pés e fala agora eu vou mostrar para você a realidade dessa série, o motivo, o moral da história, o significado da série como um todo. E ela chega com a chatigã no peito. A gente já sabia, a gente vai prevendo que era isso mesmo, mas ela fala o porquê que eles, os três, estão nessa casa desses idosos. E o porquê que essa relação deles é tão íntima. Sabe qual o motivo? A Alice morreu há pouco tempo. Eu acho que uma semana atrás, um pouco, pouquíssimo tempo. E eles estão ali dando uma espécie de visita aos familiares e de respeito à Alice. Ou talvez até a missa do sétimo dia, alguma coisa assim. Não sei, vai acontecer no próximo episódio do desfecho final, né? Mas eles estão ali acampando, né? Sendo hóspedes dos parentes da Alice. E a Alice está morta. Qual o modo que ela morreu? Eu não falo ainda. Não sabemos. Sabemos apenas que ele e o Seco dormiram num quarto de hóspedes e a Sarah dormiu no quarto da Alice. A Alice é falecida agora. E isso aqui não dá pra pegar o Seco, o Seco não, o Calker, o Calker, não dá pra pegar em momento algum que ela está morta. Ele é muito resiliente. Muito resiliente. É a Habakyo anime. O Calker é muito resiliente. Ele é surreal, assim, ele é ele é auto-centrado. Eu falei, ele é um pouco frágil, um tanto quanto boçal, em certo sentido, mas ele é muito resistente. Os três são, na verdade, como eu tinha dito antes. os três são, mas o zero ainda mais, porque era o amor da vida dele. E, em parte, é culpa dele. Bem em parte, bem em parte mesmo. É parte culpa dele ela ter morrido. Eu não sei do que que ela morreu. Se foi suicídio, assassinato, ou doença, fatalidade, acidente, eu não tenho a mínima ideia qual foi o motivo da morte. Eu acho que foi suicídio, mas eu posso estar falando besteira, pode ter sido até assassinato, pode ser que seja o ex-namorado dela, pode ser acidente, eu não sei, eu sei que ela morreu. Isso eu sei. Eu sei que eles estão ali num processo de luto em relação a ela. Isso eu sei. Mas eu não sei nada mais além disso. Nada mais além disso. absolutamente nada a mais além disso. Sem nada. Então eu estou muito curioso, de fato curioso, para me apresentarem, para o anime me apresentar o contexto da fatalidade, dela ter morrido, e o pós-fatalidade, que é o zero cálculo no presente, e como ele vai lidar com isso. Eu quero ver se ele vai desabar, se ele não vai desabar, se ele vai manter a estrutura dele. Quero ver o raciocínio que ele vai usar, qual é a argumentação que ele vai usar, quero ver qual foi a última vez que ele encontrou ela, se ele vai mostrar. Então o último episódio é central. Eu estou muito curioso, eu não vi ainda, eu estou muito curioso para ver. Até o momento, esse anime aqui, nesse quinto episódio, foi o episódio mais... é emotivo, mas é pesado, muito pesado, é um episódio muito pesado, muito pesado mesmo, é um episódio trágico, e triste, muito triste. Eu falei aqui, o anime não, a resenha inteira, essa aula inteira, quanto esse episódio, ele é bem feito, bem feito mesmo, e o quanto ele engrandece os quatro primeiros. Os quatro primeiros episódios, junto a esse quinto episódio, fecha a série. Fecha mesmo, agora só falta a conclusão. Mas ele fecha no sentido de... Está tudo no lugar certo. Está tudo explicado, quase tudo, tirando alguns detalhes, mas está praticamente tudo explicado. Está tudo às claras. E você entende perfeitamente todo o contexto dos três personagens, a viagem dos três personagens, e a personalidade do Kalkari. Principalmente nesse quinto episódio. E você vê que ele é uma pessoa gentil, legal, mas ao mesmo tempo completamente impotente. Ele ajuda os amigos ao extremo, mas ele é ineficaz. Ele só consegue fazer metade, ele sempre está pela metade. Ele nunca consegue terminar o que começa. Ele nunca consegue transformar a realidade dele mesmo. Ele é muito, mas muito vítima da realidade. E a Sarah também. Certo, sentido seco também, mas o seco não tão nóia, retardado, meio derp da vida, que não liga mais. A Sarah não. A Sarah liga. O zero liga. São reativos. E a Alice não era apenas reativa, ela sofria horrores. Horrores. Demais, assim. Ela sofria muito. E é muito triste. O que aconteceu com ela? Porque você gosta da personagem. Ela é empática. É muito empática. Eu tenho, assim, um grande vínculo de correspondência, principalmente com o Zero, com a Alice. E com a Sarah também, né? O seco nem tanto que o seco é muito sem noção, assim. Mas com a tríade, né? Alice, Sarah e Zero Calcari. São três personagens que eu me vinculo com facilidade. Estão num mundo brutal. Estão sobrevivendo num mundo brutal. Estão lidando com brutalidades de relacionamento, sentimentos, de fraquezas sociais, de reformulação de si mesmo dentro de uma sociedade brutal e corrompida e totalmente delirante. Aderivo e delirante. Então eu me vinculo muito com eles. Bastante mesmo. É foda isso. E agora, pra terminar a aula, eu vou cortar aqui o visual, né? Não, o visual fica... Vou gravar a tela e cortar o visual da minha câmera. Mas a tela vai estar sendo gravada, tá? E vou pôr aqui a configuração do computador pra acertar as coisas pra vocês. É aqui em configuração de som, botão. Vou acertar a caixa de som, acertar tudo certinho aqui. Altofalante desabilitar. Habilitar aqui. Ligar aqui. Tá no limite. Já tá chovendo, acho que vai pegar o som da chuva, infelizmente, não tem muito o que fazer. Perdão por isso. Vou mudar o microfone de captação de áudio aqui do programa também, que tem que mudar. já deve estar certo, se não tiver arrumou depois. Tem lá as configurações aqui. Dispositivo de captura vai pro microfone USB. Agora vocês já estão me ouvindo com esse aqui, tá vendo? No OBS acho que não, mas vocês estão nesse microfone aqui. A voz deve estar mais distante já. E aí, vou dar um confirmar aqui. Agora deve estar, eu não tinha dado de confirmar, agora deve estar. Espero que esteja, né? Agora que eu vou fazer o seguinte, vou cortar a tela, compartilhar a tela, vou bater aqui, no início do anime, vou cortar o OBS, tá galera do OBS? Obrigado por ouvirem, até uma próxima, até uma próxima aula. Agradecido mesmo, galera do YouTube também, e talvez alunos que vejam depois. Valeu, valeu, até mais.